Nós vamos saber agora sobre o funcionamento de algumas atividades, de algumas repartições no shopping de Três Lagoas, né? Ainda tem muitas pessoas perguntando se o shopping está funcionando, as repartições que funcionam ali, como que estão. Nós vamos agora com a participação da Daiane Oliveira, que tem as informações pra gente. Daiane. É isso mesmo. Desde ontem nós estamos falando muito a respeito do decreto municipal publicado ontem pela prefeitura aqui de Três Lagoas. E como o atendimento no comércio ficou liberado à população, aqui no shopping o atendimento presencial também foi retomado. A agência da Polícia Federal, aqui também, que atende dentro do shopping de Três Lagoas, está atendendo a população presencialmente a partir das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E a agência do DETRAN, que estava com o atendimento presencial suspenso, a população retomou também o atendimento presencial. Desta vez, com uma diferença, não precisa fazer o agendamento prévio, então a população pode se dirigir ao local a partir do meio-dia até as 19 horas da noite. Agora vale a gente ressaltar que venha se for somente necessário. A pandemia continua, a situação continua alarmante, então saia de casa somente se for inevitável.